Olá amigos, mais um review, desta vez uma edição especialíssima, que é uma caixa metálica, steel case, queiram chamar, uma caixa grossa de metal, do Ben-Hur, o filme Ben-Hur, isto é uma edição francesa, mas que tem legendas em português. Isto contém vários discos, como vamos já ver a seguir, entre Blu-rays e DVDs, vamos ver aqui por dentro, isto vinha para fora, mas eu inseri aqui dentro, isto é a região 2, aqui com vários extras, mas já vamos ver melhor, para já, vamos ver aqui este livro, este livro que traz, Ben-Hur, com imagens da produção do filme, e mesmo do filme, praticamente imagens, é tudo sobre o filme, está escrito em francês, há algum texto que tem, imagens a cores e a preto e branco, aqui uma edição de colecionadora, isto é o livro, e no livro mostra, desde a produção, às imagens do filme, às estreias, aqui, por exemplo, as estreias, notícias nos jornais, etc, pósters, muita coisa, muita coisa. Vamos ver até onde está a edição, Ben-Hur, edição de Blu-ray e DVD, vou pôr aqui a caixa de lado, uma edição especial, vamos ver, edição que abre aqui em várias partes, nem a câmera apanha, vamos ver aqui, aqui, aqui o O-ray, vamos ver a arte interna, aqui os DVDs, são dois, e ainda a banda sonora, aqui está a edição mega especial, incrível, Ben-Hur, e a arte interna, grande, bonita, e com a banda sonora, banda sonora do filme, Ben-Hur, aqui os DVDs, são dois, com o filme, atenção, os DVDs não têm legendas em português, mas os Blu-rays têm, os Blu-rays têm legendas em português, tem legendas em português, aqui uma edição com seis discos, incrível esta edição, edição francesa, com legendas em português no Blu-ray, mas o DVDs não têm legendas em português, aqui a banda sonora, dois DVDs, e três Blu-rays, uma edição especial, com seis discos, dentro de uma lata, com um livro, já vimos, imagens a cores e a preto e branco, tudo sobre o filme, aqui o folheto informativo, o livro tem 64 páginas, esta edição foi restaurada, remasterizada, como daqui diz, ainda tem o filme de 1925, e documentários, além do filme principal de 1959, que é este que aqui estamos a falar, com o Charlton Weston, aqui está uma edição especialíssima, caixa metálica, uma lata, aqui à maneira, muito boa, espero que tenham gostado, até a próxima, obrigado.